Temos um hospital regional inacabado em Divinópolis, temos outro em Sete Lagoas, uma deficiência ainda muito grande, né? Como é que o senhor pretende terminar esses hospitais e, principalmente, colocá-los em funcionamento, porque nós sabemos que o custo é grande? Cláudio, é a primeira vez que um jornalista fala isso comigo. Principalmente colocar em funcionamento. Porque, pessoal, isso é uma crueldade, viu? De tudo que eu estou vendo nessa campanha aí, a coisa mais cruel que eu estou encontrando é falar que vai fazer o hospital regional tendo uma lei que ele impôs ao Estado que não pode contratar, no artigo 89 dessa lei, pessoal, está escrito e ela está em vigor que o Estado não pode contratar um médico, uma enfermeira e um atendente. Então, ele está falando isso para a gente que precisa do SUS, quer dizer, a gente pobre, sabendo que é mentira, sabe? Então, quando eu digo que governar é um ato de generosidade, de amor, de tudo que está falando, ah, eu não gasto dinheiro público. Mentira, quem paga os mineradores, quem paga empresários, que depois vai querer latar, isso não afeta a população, sabe? Esse tipo de mentira não afeta a população. Mas esse caso de Vinópolis, pessoal, a lei que está em vigor, que nós vamos revogar quando entrarmos no governo de Minas, não permite a funcionamento de nem um hospital. nenhum hospital que está prometendo vai funcionar. Ah, mas vai, não vai, porque a lei não permite. É tão cruel o que está se fazendo com a população de Minas Gerais, é por isso que nós vamos para o segundo turno e vamos esclarecer isso muito bem. Eu vou te dar um dado que você falou aí. Nós abrimos hospital em Belo Horizonte, mas como nós abrimos? Nós fomos em Brasília, eu era prefeito de Belo Horizonte. É lá que nós vamos abrir os hospitais regionais de Minas Gerais. É lá que o papo de abrir o hospital. Então, eu quero dar um exemplo para você que está me ouvindo aí, que é importante. A cada quatro meses de funcionamento do hospital regional Sérgio de Castro, que é o lá de Belo Horizonte, que nós fomos a Brasília e buscamos o recurso para abrir, você constrói um hospital. Quatro meses. Então, esse negócio de comemorar a edital, Ah, nós vamos acabar o hospital. E como é que nós vamos encher esse hospital, gente? Nós vamos colocar o quê lá dentro se a lei proíbe? Nós vamos colocar jogador de futebol?